Agora estamos visitando esse lado do castelo Castelo e temos um cão de guarda Agora apresento o cão de guarda Estamos aqui O barulho da água está incomodando a Nina Porque ela não gosta do banho Está tremendo O barulho da água está incomodando a Ana Ela não gosta de banho Está frio aqui 1140 O barulho da água está A lá do O barulho da água está A terra Nesta casa nasceu em 1º de março de 1889 Coronel Maricardoso arqueólogo, ex-historiador, menagem da Sociedade Marquinhos Sarmento Um pouco de história nas aventuras da Arara e de Meia não faz mal a ninguém. Não se esqueça de dar um like. Outra? Aquele homenagem à poetisa Zita de Portugal, que nasceu e viveu nos seus melhores anos, 1907, 1985. Estou aqui em uma estação de Inheritia, você sabe que há mais de 3 de 14? Antiguamente, eu tive mais de 14 estacionais em Ascari, só que muitas delas foram destruídas com incêndios ao longo do tempo e tudo mais, e sobraram alturas. Temos uma fonte. Nha? Nha? Alguém para onde? Vai que ela despenca a correr e foge? Fala, Benção. O anjo. Fala o que foi que eu fiz de errado dessa vez. Diga, conta tudo no vídeo. Nasceu em 63. 64. A família Parada Dura, nas aventuras da Arária de Meia, na Pracinha. Alongando as pernas da Nina. Aqui temos um vão central. Só de casa de gira, só de casa de gira. com esse tipo de estrutura. E no meio tem umas mesinhas para sentar e tomar um vinhozinho. Almoçar. Almoçar. manchar, manchar, comer. Guimarães, meio-dia. Aqui é o Largo da Oliveira. Um dia que vem posar. Um clássico. a praça, os canteiros. Lá ao fundo, a igreja. Mais aqui. O abençoado, o mozinho. E o anexo. Temos a Nina, viajante, em Guimarães. Virando, na praça. Temos também várias obras lá atrás. Das casas residenciais. Temos o mozinho, e temos o chaveirinho. A Nina. Nina? É nóis. É nóis. Não esqueça de deixar o seu like.